Hoje não vai começar, o churrascão vai começar A chama não pode parar Vem a pra cá, trouxe uma batida, peça o biquíni E hoje o sol tá de casa, soltou Mas vira, 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 toma tranquila Sobe na presa, pula na piscina, estra aqui na vida Entra no rima, na paz e doa galera Pra cima, tira, vira, toma tranquila Sobe na presa, pula na piscina, estra aqui na vida Entra no rima, na paz e doa galera Pra cima E hoje não vai começar, o churrascão vai começar Bora pro churrascão, bora A chama não pode parar Vem a pra cá, trouxe uma batida E hoje o sol tá de casa, soltou Mas vira, 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 toma tequila Sobe na presa, pula na piscina, estra aqui na piscina A gente vai pro clima, a paz e doa galera Pra cima Vem a pra cá, toma tequila Sobe na presa, pula na piscina, estra aqui na piscina Vem a pra cá, entra no rima, na paz e doa galera Pra cima A gente vai pro clima, tem hora, fica papai, a piscina Vem a pra cá Vem a pra cá, vira, vira, toma tequila Sobe na presa Mas vira, 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 entra, pula na piscina A paz e doa galera Vem a pra cá, vira, vira, toma tequila Sobe na presa, rima Mas vira, 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 entra, pula na piscina Pra cima A paz e doa galera 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 Eu tenho quem faz, o que faz é, será que você me perdi? É um amor decente Nossa paixão desmoronou e só você não viu Focada, soltou! Quando a festa caiu Tô vilado, vinha na água O tempo foi subido Tô vilado, remontado Não percebo, recebo, me equilíbrio lá no chão Fala, fala, fala da boca Dá tudo errado, tem que a mão julgada Para a sua casa caiu E eu sei do seu passado Você mais enfermado A boca acabada Eu já tô cansado Eu tenho mais o que fazer Sendo que você me pediu Quero um valor desejo Passar mais de um e por um E só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você me pediu Quero um valor desejo Passar mais de um e por um E só você não viu Sua casa caiu Faz um sonzinho diferente aqui Faz um sonzinho diferente aqui